A Polícia Civil conseguiu prender um homem de 56 anos que é suspeito de estuprar sete pessoas, entre elas mulheres, crianças e adolescentes. Segundo a Polícia Civil, as investigações começaram após uma denúncia anônima de que esse homem teria estuprado uma menina com necessidades especiais na ONG onde ele trabalhava. As investigações continuaram e os policiais conseguiram apurar as sete vítimas desse criminoso. Sabendo que seria preso, ele teria fugido para a cidade de São Sebastião da Grama, que fica no interior do estado de São Paulo e muito próxima à cidade de Poços de Caldas. Só que a polícia conseguiu localizá-lo na zona rural dessa cidade e efetuaram a prisão do suspeito que foi encaminhado para o sistema prisional de Poços de Caldas. Com imagens de Vinícius Cunha, Cadu Lopes para o Jornalismo da Alteração.